Música São 75 anos do Clube de Futebol de Sassueiros que estamos a comemorar no dia de hoje que também corresponde ao fim da semana do município em que Cascais comemorou 657 anos. Podemos pensar que é apenas e só, e já não seria pouco, um clube, um clube desportivo. Mas de facto, quer o Sassueiros, quer muitas outras instituições no nosso concelho vai muito para além daquilo que nos pode transmitir pelo seu título. São locais de solidariedade, são locais de coesão social, são locais de formação, são locais de relação intergeracional entre as várias gerações. Por isso, o Clube de Futebol de Sassueiros tem sido um pilar fundamental que contribui muito para essa coesão social. Eu acho que se calhar o que eu gostava de deixar para quem um dia puder ver para trás a história dos 75 anos do Clube, são os dias de superação. Porque eu acho que quando as coisas correm bem, estamos lá todos para celebrar. Quando as coisas correm menos bem, aquilo que mais me apraza e sossega nesta história toda é ver as pessoas todas ao lado a querer apoiar e a querer superar. Mas acho que estes momentos de superação são aquilo que marcaram toda a história do Clube e que estão presentes também no livro. Não foram momentos fáceis, mas acho que é a palavra que eu acho que se calhar melhor define este Clube é superar-se todos os dias. Clube de Futebol de Sassueiros